Música Yasmin pega o fone de ouvido e conecta o celular. Ouvir música ajuda na concentração, mantém o foco no trabalho. Dessa forma, o uso do smartphone ajuda muito no dia a dia. Também tem algumas coisas boas, por exemplo, me ajuda a me focar muito no trabalho, quando eu estou escutando música, eu tenho um aplicativo, que é um jogo, uma história, que é em inglês, então ajuda no meu desenvolvimento de inglês, só que ele também tem os seus contras. Assim como ele me ajuda no meu desenvolvimento de inglês, às vezes ele me prende muito, e aí eu acabo perdendo a noção do tempo. Perder a noção do tempo em frente à tela é algo que acontece com a maioria dos usuários, e foi pensando sobre nossa relação com o celular que a Amanda começou a pesquisar o tema. Na tese de mestrado, ela analisa o uso do smartphone e seu papel na regulação emocional. 750 pessoas participaram da pesquisa. Foram divulgados questionários, as pessoas responderam, o estudo teve duas etapas. A primeira etapa, ela buscou entender de que forma os diferentes tipos de uso que as pessoas estão fazendo se relacionam com o bem-estar, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Na segunda etapa, a gente buscou entender de que forma a regulação emocional, ou seja, o jeito que as pessoas lidam com as emoções delas, podem influenciar no tipo de uso que elas estão fazendo do celular. Dependendo do dia, eu vou usar muito mais, justamente para me livrar desse sentimento assim de Ah, não tenho nada para fazer, vou ter que fazer alguma coisa. Então, eu vou lá e vou mexer no celular. Geralmente, esse tipo de uso, ele é acionado quando a gente precisa driblar uma emoção negativa. Seja o tédio, a frustração, a ansiedade, eu não estou sabendo tolerar aquela minha emoção, então eu recorro ao celular. O celular, ele diminui a emoção. Hoje, usamos o celular de forma automática, para ler, para ouvir música, para acessar o mapa. E para além das funcionalidades, também dedicamos um longo tempo entre as redes sociais, como disse a pesquisadora, driblando uma emoção negativa que em algum momento precisaremos enfrentar. O estudo aponta ainda que o usuário fica quatro horas por dia conectado. Se esse tempo é bem aproveitado ou não, tudo vai depender do propósito. Eu gosto sempre de usar com os meus pacientes, com as pessoas, né? É uma tática que eu tento aplicar na minha vida também, antes de mexer nos celulares, para a gente poder fazer três perguntas. Por quê? Para quê? Para quê? E precisa ser agora? Então, se tu responde essas três principais perguntas, tu está liberado para usar teu celular. Se não tem porquê, se não tem para quê e se não precisa ser agora, dá uma esperada, né? Espera para quando for necessário tu fazer esse uso, aí tu vai lá e faz de acordo com os recursos que o celular vai te oferecer. É o que traz a conclusão da pesquisa. Para a saúde mental, é preciso usar o celular de forma controlada e pontual, e não apenas de modo passivo. É o que a Yasmin está tentando. Eu já deixo meu celular não perturbe. Aí eu só olho quando eu quero, né? Às vezes, eu olho muitas vezes seguidas, mas eu acho melhor, assim, o não perturbe do que o vibra. Aos pouquinhos tentando maneirar uso. Isso. De pouquinho em pouquinho. Um mês para renegociar dívidas. Em março, quem tem nome sujo na praça pode aproveitar o feirão Serasa Limpa Nome. Depois de cinco anos devendo, Fábio fechou acordo para quitar uma dívida de cheque especial. O desconto é atraente. Foi um excelente acordo, 77% de desconto e ainda parcelaram em 12 vezes sem juros. Os descontos podem chegar até 98%, né? É um desconto bastante atrativo. Mas também tem empresas que estão oferecendo um parcelamento, mas a longo prazo. A dívida, quanto mais antiga, maior ela fica, né? Porque tem uma incidência de juros que só cresce. Então, nessa época do ano, as empresas que estão participando do evento, normalmente fazem uma negociação em cima desses juros. Por isso que as dívidas mais antigas têm um valor de desconto muito maior. Mais de 40 empresas participam do feirão Limpa Nome. A maioria, bancos, lojas de varejo e de serviços de telefonia. Em todo o Brasil, o número de consumidores inadimplentes passa de 63 milhões. Quando o consumidor vem até nós, seja na agência, seja no site, a gente consegue dar um suporte mais efetivo para fazer com que a pessoa também faça um cálculo se aquela parcela, se aquela negociação vai entrar no bolso. Então, esse é o papel do Serasa. As negociações ficam abertas até 31 de março e podem ser feitas pela internet, através do site e do aplicativo Serasa Consumidor, ou presencialmente. Nas agências do Serasa, o atendimento vai das 8h30 da manhã às 6h da tarde. Em Porto Alegre, a agência fica na Galeria Chaves. A semana no Rio Grande do Sul começa com muito sol e calor. A segunda-feira será de poucas nuvens e a massa de ar quente que está sobre o estado mantém a temperatura elevada. O começo da manhã ainda foi ameno, mas no período da tarde, os termômetros sobem e chegam perto dos 40 graus, principalmente no oeste, campanha e região metropolitana. E esse forte aquecimento pode gerar alguma chuva isolada e leve, especialmente na metade sul. Porto Alegre terá um dia de sol e calor. Os termômetros marcam entre 20 e 35 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro, a mínima foi de 19 e a máxima chega aos 35 graus. Na fronteira oeste, em Alegre, a temperatura varia entre 20 e 36 graus. Depois de uma viagem ao Nordeste, Bruno teve febre alta. Parecia gripe, mas era dengue. Comecei com dor no corpo, dor de cabeça, os primeiros sintomas. Já de cara, achei que eu estava gripado. Mas depois começou a dor no olho, muito forte, que foi a parte que mais me incomodou. Também surgiram manchas vermelhas na pele, outro sintoma comum. Alguns pacientes ficam de cama. Foi o caso de Patrícia. Febre repentina, dor nos olhos, nas articulações, uma dor de cabeça, um mal-estar geral. E eu me lembro que foi uma das fases piores que eu tive na vida. Uma sensação de quase morte. Em tempos de coronavírus, muita gente parece ter se esquecido dos perigos que o mosquito Aedes aegypti representa. Mas em 2019, o número de mortes por dengue no Brasil chegou a quase 800. É o segundo maior da história. Ao longo do ano, o país registrou mais de um milhão e meio de casos da doença. Este ano, os casos de dengue continuam aumentando. Em Porto Alegre, a infestação pelo mosquito subiu para o nível de alerta. Nós podemos dizer que o número de notificações dobrou em comparação ao mesmo período do ano passado. Essa é uma realidade que Porto Alegre vive, mas que não é diferente no resto do país. Então, nós, do poder público, precisamos ficar atentos. Existem quatro tipos de vírus. A principal complicação é a dengue hemorrágica, que pode levar à morte. Mas a maioria dos pacientes melhora dentro de duas semanas. Ainda não há medicamento capaz de eliminar o vírus. O tratamento combate apenas os sintomas da dengue. O Aedes aegypti também é vetor da zika e da chikungunya. Evitar a reprodução do mosquito, que deposita seus ovos em água parada, é a principal forma de prevenção. Pedidas muito simples, né? Telar o ralo, limpar a calha, impedir que a caixa d'água fique aberta, porque o mosquito vai colocar os seus ovinhos nesse local e os ovos ficam viáveis por até 400 dias. Nós fazemos, então, o manejo ambiental, que pode ser com aplicação de inseticida, com aplicação de larvicida, se for o caso. A busca ativa por outros pacientes que possam ter sinais e sintomas, mas que não tenham buscado a unidade de saúde. E a eliminação de criadouros. No bar onde Bruno trabalha, o alerta está nas paredes. Já Patrícia tirou o pratinho de todas as plantas de casa. Mas o perigo se escondia na piscina. Eu pude constatar que aquelas larvas, elas estavam bem na beiradinha da piscina. Ela precisa ser posta para funcionar mais vezes na semana, porque mesmo com o cloro, o mosquito pode proliferar. E o cuidado deve ser permanente. É controlado, ela começa de minuto, não vê tanto na televisão, e a pessoa acaba se descuidando, entendeu? E aí vem com tudo de novo, e está vindo, né? Está voltando. Cada um precisa fazer a sua parte. É isso aí. Tchau. Tchau.